Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta Vamos puxar aquela energia assim, rapaziada, boa noite, véi Caralho, cês tão vivo pra caralho, hein Eu vou mandar no proceder Meu mano vai vendo agora, como é que cê escanto Aqui é BBG, porque você é bastante gordo Tá entendendo? Só pega essa visão Como é que a gente faz agora, meu mano, a improvisação Pé gordo, disse eu sei, e você nem é atleta Descolado não, tu é maicão, para de roubar a bicicleta Só pra você entender, vai vendo aqui, meu mano Isso é freestyle agora, sabe, eu sigo em cima do plano Bagulho tá dentro do meu mano, cê sabe quem é essa trem mala E esse bigodinho de pelo, tipo de coala Me fala qual é dessa parada, bagulho tá dentro do meu mano Cê sabe que eu chego agora, rimando, flipando aqui em cima do plano Trafoco pra caralho, meu mané não vai ganhar Cê tá ligado agora, freestyle eu vou encostar Meu mano, olha só, eu rimo na proposta Eu não preciso nessa porra, eu te mato na resposta Oi mano, olha só, bagulho eu rimo com pureza Pra que que eu vou te atacar, cês ó feiura já fez isso por natureza Direito de respeito é descolado Não consegue não, rapaziada, não consegue não Só se garante a resposta Descolado Vai, tu vai Mano Tu não neta cor, tu é moleque Faz um pau por favor, meu mano Tô é mais chato que o Greg Bagulho é sério, meu mano Jogo é na levada Se liga, sabe por que tu nem pende nada Sabe por que, meu mano, eu te atrapalho Meu mano, tu não serve pra nada Tô igual briga de cigarro Bagulho é muito sério, teu freestyle é até insano Sabe por que, meu mano, eu te mato todo ano Sabe por que tu não me dá nem uma proposta Não me ataca, fica com o cu na mão Sabe que eu mato na resposta Bagulho é muito sério, tá de sacanagem Vou te mostrar que meu freestyle Que tu é uma viagem Aí, meu mano Na moral, eu vou além Professor Gerafares morreu E hoje você vai morrer também Bagulho é muito sério, tu tá de vacilação Sabe por que, meu mano Que eu chego na dicção Mais 45 segundos, descolado Larga o mic Batalha do tank Aí, meu mano Na moral, eu vou causar até revolta Tu é tão feio que ser tão tacaragem Jesus é ter volta Bagulho é sério, meu mano De sacanagem Eu chego no freestyle E aqui é uma viagem Meu mano Sabe por que, aqui na levada Vou chegar aqui no freestyle E você não tem de nada Porque bagulho aqui é o barro Que saiu de casa Esqueceu de tirar o barro a pato Mas vem comigo, meu mano Que dá de crime Sabe por que, meu mano Você não tem patrocínio Sabe por que, meu mano Eu vou além Depois que o Johnny saiu PBL não é ninguém O mundo é muito sério Tá de sacanagem Mas eu demonstro no freestyle Que você é uma viagem Direito de resposta Toc, 45 segundos Verdade Daquele jeito Eu não tirei o carrapato Para de falar besteira Tu é gordo e preto É igual o de carrapato Estrela Bagulho é muito doido É feio pra caralho Vai vendo aqui Meu mano Sabe que eu não me atrabalho Você falou que eu sou a mais inútil Que binga de cigarro Ter franco pra caralho Não vale o cocô que eu cago Porra Só pra você ter uma visão Vai vendo agora Lando eu faço de improvisação Meu mano Olha só Eu tô é escroto Falou que eu não ataco Legal Melhor do que pegar rima dos outros Foi só o que tu fez E todos os seus round Vai vendo Meu mano Tu sabe Tu toma banho de balde Só pra você entender Essa parada Eu posso e desenvolvo a rima Que só na nevada Até esqueci o que tu falou Só pra você ver Como é que tronto eu o cocô Não dá pra entender O que cê fala nessa merda Vai vendo agora Sabe mano Aqui cê vem de queda Cê até fala da TDL Mas tu corre perigo O dia que cê fizer Marca a gente Tu pode falar comigo Rapaziada Nesse pique Acabou a batalha E vocês vão decidir Quem é que passa Para a próxima fase Temos MC Descolar Da minha esquerda E MC Doug É minha direita Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Doug Barulho quem preferiu A rima do freestyle Do MC Descolar Barulho para Descolar Barulho MC Doug Qualificado para a próxima fase Diretamente Dá prosseguimento aí Nesse